Antes da Disney assumir o comando, a Marvel era mais livre para experimentação, sem toda essa coisa de multiverso e uma porrada de heróis sendo adaptado. Você consegue imaginar hoje um filme dark misturando horror com ação e muito sangue? Hoje em dia, é quase inimaginável esse tom de filme hoje quando a gente fala de Marvel, mas em 1998 o Blade chegou chutando bundas e mostrando que quadrinhos não eram só para crianças. Dá para dizer que tudo começou aqui. A origem do Blade foi a porta de entrada, de certa forma, para tudo que a gente conhece hoje como esse grande universo de super-herói criado pela Marvel e que está nos cinemas atualmente. E não se esquece de avaliar esse vídeo, deixar o seu comentário aqui embaixo, o seu like e se inscrever no canal é muito importante para aumentar o engajamento do canal aí. Então é isso, vamos para o vídeo. O Blade deu as caras no quadrinho pela primeira vez em 1973, em uma HQ desconhecida chamada Tumba do Drácula. Originalmente no cinema, ele seria um faroeste que se passava no México e seria uma espécie de filme de comédia, uma paródia de filmes de vampiros. Ainda bem que essa ideia não foi para frente. O roteirista David Goyer assumiu e sugeriu que o filme tomasse um outro rumo, que deixasse essa galhofa de lado e abraçasse um tom mais sombrio, se tornando um filme mais sério e mais violento. Ainda bem que o estúdio gostou dessa ideia e achou que esse seria o melhor direcionamento para esse filme aqui. Em mesa negociação, o astro Wesley Snipes estava ganhando fama em Hollywood, ele já tinha feito grandes filmes de ação aí, que vinham fazendo muito sucesso na década de 90. O Snipes já queria trabalhar com algum projeto que fosse baseado em quadrinhos. E acredite se quiser, o Snipes na época queria estrelar uma adaptação do Pantera Negra, porque ele sempre gostou muito desse personagem e dessa HQ e ele achou que seria legal dar a vida a esse personagem icônico nos quadrinhos no cinema. Só que esse filme acabou não indo muito pra frente. E o Snipes, quando ele recebeu o roteiro de Blade, ele gostou do personagem logo de cara e toda a ideia que aquele filme tinha. E ele aceitou participar desse projeto sem muito esforço dos produtores, pra nossa alegria. O Blade 1 foi dirigido pelo Stephen Norrington, que fez poucos filmes ao longo da sua carreira. Ele enterrou a sua carreira, infelizmente, em 2003, quando ele dirigiu A Liga Extraordinária, aquele filme lá que tinha o Sean Connery. Esse filme foi um fracasso, esse filme é ruim. E ele acabou com a carreira do diretor. Ninguém lembra mais desse filme, nem deve lembrar mesmo, né? O Blade, ele é um vampiro que anda de dia. A sua mãe foi mordida quando grávida, mas antes de morrer, ela consegue dar a luz ao Blade, que é um jovem vampiro órfão que cresce com ódio no coração e muita sede de sangue. Até que o caminho do Blade acaba se cruzando com o caminho do Whistler, que está numa cruzada contra as criaturas das trevas. O Whistler, ele vê um potencial no garoto e acaba adotando ele e treinando ele pra que ele se torne uma máquina de matar vampiros. Ele usa a vantagem dele ser um vampiro, dele ser mais forte, mais poderoso, que o Whistler era só um ser humano, né? E o Blade, ele é o que anda de dia. E isso é uma vantagem enorme na luta contra as criaturas das trevas. A relação do Blade com o Whistler nesse filme é similar à do Bruce Wayne com o Alfred em Batman. Aliás, tem muita similaridade entre as duas obras. Só que o Blade, ele não é rico. Ele rouba os itens valiosos de corpos dos seus inimigos pra financiar as suas cruzadas. O Blade, ele é um anti-herói. Ele não se importa com ninguém. A única pessoa que ele tem alguma empatia é o Whistler. O nosso herói aqui, normalmente, ele só quer cumprir sua missão de maneira solitária e matar o máximo de vampiros possíveis. Essa é uma jornada dele pessoal de vingança pela morte da sua mãe. E essa jornada de vingança acaba sendo uma conexão que ele tem com o Whistler, já que ele também teve a família assassinada por vampiros. O grande vilão do filme aqui é o Deacon Frost, que é um vampiro jovem cheio de ambição por poder. No mundo do Blade, os vampiros ou nascem vampiros ou são mordidos se tornando um. Em virtude disso, eles são divididos em duas classes, digamos assim. Os puro-sangue e os mestiços. O Frost, ele é um mestiço. E os puro-sangues, eles claramente, eles não gostam dos mestiços. Eles consideram essa raça de vampiros uma abominação. Por isso, o Frost, ele vai ascender naquele submundo dos vampiros e ele nunca vai ser levado muito a sério pelos vampiros mais antigos, os puro-sangues. Isso cria nele um desejo de extermínio dessa raça que se diz puro-sangue. Não só dessa raça, assim como os humanos também, né? Tá no plano dele de extermínio. O plano é eliminar todo mundo através de um ritual antigo. Esse ritual lhe daria poder ilimitado e o tornaria praticamente um deus dos vampiros. Mas tem um porém nessa história que o Blade vai estar no caminho dele, né? E quando o Blade mergulha nesse submundo dos vampiros, ele acaba desestabilizando as organizações criminosas que os sanguessugas estão por trás ali. E ele acaba se tornando um problema pro Deacon Frost. E o confronto dos dois acaba se tornando inevitável. Essa é basicamente a trama do filme. É uma trama de vingança. O filme, ele é bem dirigido. As cenas de ação são muito boas. A fotografia escura e sombria. Ela dá um toque muito interessante a esse filme. E esse filme, apesar dele ser um filme de ação, ele tem uma coisa de filme de terror também. O primeiro Blade, ele foi um filme que ele foi um risco muito grande na época pro estúdio. O Blade, ele é um filme à frente do seu tempo. Hoje eu considero ele um clássico. Eu gosto como esses filmes, eles são incríveis, sem seguir nenhum tipo de cartilha ou ideologia. Esse filme, ele tem um protagonista negro. Ele tem um personagem principal que não precisa de um interesse amoroso pra trama poder andar. Esse é um filme de herói, mas pro público adulto, com uma censura alta, muita violência, tratando de temas adultos. O visual e cenas de ação desse filme aqui tiveram um impacto, com certeza tiveram um impacto em Matrix. Que foi lançado aí anos depois. Eu não vejo ninguém dando crédito a Blade pelo que ele influenciou em Matrix, não. Já que o visual dos dois, ele é similar ali, em diversos aspectos. Aquele visual de usar sobretudo roupa preta, que foi muito comum nos filmes que vieram posteriores aí na década de 90 e no começo ali dos anos 2000. Até hoje, quando você assiste, esse filme ele é bem executado e tem uma cinematografia muito boa. Alguns efeitos digitais, eles podem não ter envelhecido bem. Mas ainda assim, mediante isso tudo, dá pra considerar que o Blade, principalmente o primeiro filme, ele envelheceu muito bem. E como foi um filme arriscado e importante, principalmente pros filmes de super-heróis de hoje em dia, pode-se dizer que ele é um clássico. Hoje em dia, o personagem Blade tá cotado pra ser interpretado aí pelo Mahashla Ali, que é oficialmente o novo Blade, né? Na verdade, ele não está cotado, ele já é o novo Blade. E ele é um ator muito bom, eu gosto desse ator. E eu tenho certeza que ele vai ser um bom Blade. O meu medo não é o ator, o meu medo é a Marvel atualmente, né? Que é da Disney, todo mundo já sabe. E como que ela vai tratar esse personagem hoje em dia? Eu não quero o Blade, que é um personagem sombrio, um personagem que tem um tom ali de mais terror, meio que sendo avacalhado pela Marvel aí, como ela fez com o Cavaleiro da Lua. Eu sei, você pode gostar do Cavaleiro da Lua aí, mas pra mim não funcionou. O primeiro Blade, ele teve um orçamento modesto de 40 milhões de dólares e ele lucrou em torno de 140 milhões. Claro que esse sucesso todo gerou as sequências. O Blade 2, que foi dirigido pelo Guilherme Del Toro, que é um filme excelente também. E esse filme sozinho, ele já merece um vídeo à parte, então eu não vou me aprofundar nele. E o Blade Trinity, que o Blade Trinity pra mim, ele é o que enterra a franquia, porque esse filme é péssimo. Eu não sei o que aconteceu ali no terceiro filme da franquia, mas eu sei que o negócio desandou. Tem o Ryan Reynolds fazendo piada lá no Blade. Não faz o menor sentido o Blade Trinity pra mim e eu desconsidero esse filme. Pra mim é Blade 1 e Blade 2. Pode-se dizer que o primeiro Blade é um clássico que você precisa assistir se você não viu. Provavelmente se você é mais velho, você já assistiu. Mas se você é jovem que tá explorando aí, conhecendo o universo Marvel através do MCU que a gente tem no cinema atualmente. Volta um pouquinho lá no passado e pega os dois primeiros filmes do Blade pra vocês assistirem e entender o que é esse personagem. E essa nova adaptação que vai vir dele aí pra vocês terem um background aí. Eu nunca li Blade nos quadrinhos, mas o que eu posso dizer é que dentro desses filmes que foram adaptados, são filmes muito bons e que envelheceram bem, que vale a pena você assistir até hoje. Quem são vocês? Meu nome é Abraham Wistler. Já conhece o Blade. Mas e aí, quais dos três filmes da franquia Blade é o seu favorito? Tirando o Trinity, né? Que o Trinity é ruim. Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos interagir. Eu respondo todo mundo aí. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima aqui no canal Aquele Filmaço.